Vamos lá, hoje você já tem ouvido falar aí de implante dentário. Você sabia que esse procedimento aí é considerado um dos grandes avanços da odontologia e que ele permite aí também a reposição de um ou mais dentes perdidos e trazer de volta a qualidade de vida para as pessoas que sofrem aí com ausência de dentes. E justamente, né, Totó, para resolver esse problemão na vida aí de muita gente, de muita gente, aqui em Três Lagoas, tem uma clínica odontológica especializada em implantes, que é a Oral Unic. E justamente para explicar melhor sobre essa rede de atendimento, nós recebemos agora nos nossos estúdios o cirurgião dentista Luiz Guilherme dos Santos. Doutor, bom dia, obrigada pela presença. A Oral Unic, nós vamos falar dela aí desse atendimento especializado, mas ela está de aniversário aqui em Três Lagoas, né? Exatamente. Bom dia, Totó, bom dia, Kery, bom dia o pessoal todo de casa que está nos assistindo. Como a Kelly comentou aqui, esse mês de junho é um mês bem bacana, de bastante felicidade para a gente, que vamos completar um ano aqui na cidade de Três Lagoas, né? E cinco anos de franquia, né? Que já tem espalhado pelo Brasil inteiro aí mais de 100 unidades em operação e mais de 200 unidades vendidas, né? Então, viemos para ficar na cidade e, como você estava falando, só um gancho aqui sobre a dor de cabeça que o doutor Toria Kery estava comentando, que também pode ser responsável, uma mordida errada, uma oclusão errada, é responsável pela dor de cabeça. Olha só. Então, estamos aí completando um ano, tem bastante novidade, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aí para vocês. Maravilha, doutor. Quantos procedimentos aí já foram realizados pela Hora Única? Os principais, assim, eu sei que a tecnologia é grande, principalmente foi falado, mas o que o senhor avalia nesse cenário de quase um ano aqui em Três Lagoas? Então, graças a Deus, a gente estava comentando antes aqui de começar a entrevista, realizamos bastante procedimento, o foco principal ali é uma clínica especializada em implantes, mas que atende todas as outras especialidades da odontologia, né? Então, assim, o nosso carro-chefe é o implante, então a gente realiza muitos implantes por mês aí, graças a Deus, né? E agora começando a devolver essa mastigação, o sorriso perfeito da pessoa, a mastigação correta, é para a pessoa conseguir, né, ter de volta essa qualidade de vida. Muitos pacientes nos relatam que com o implante dentário, com esse dente fixo, né, não tem mais aquela prótese, aquela perereca que é popularmente conhecida, a chapa, né? Aquele incômodo. Exatamente, a hora que vai comer, desloca na boca, machuca, então com o dente fixo a pessoa consegue ter essa qualidade de vida novamente, né? Mas, doutor, quem que precisa de implante? Como que a pessoa sabe que ela necessita de um implante? Então, aquela pessoa que já perdeu um dente ou até mais dentes, ou todos os dentes da boca, né, aquela pessoa que usa uma chapa, uma dentadura que é popularmente conhecida, hoje a gente consegue devolver só a falta de um dente com o implante, que é um dente fixo, né, que o implante nada mais é que um parafuso pequenininho de titânio, que ele é inserido no osso da mandíbula ou da maxila, né, que é da parte de cima e de baixo da boca, e aí a pessoa consegue devolver pelo menos um dente perdido ou até com poucos implantes consigo devolver toda a arcada dentária da pessoa. É como se fosse uma dentadura mesmo, é chamada de protocolo, é uma dentadura, só que ela é parafusada nos implantes, então ela não sai, não desloca. E além de tudo, na parte de cima, que a pessoa que usa uma dentadura sabe muito bem que tem aquele céu da boca de acrílico, de plástico, né, ela não consegue sentir o gosto dos alimentos muito bem, então assim, o protocolo, ele vem com muito benefício por causa disso, que ele é só em volta, ele não tem mais aquele céu da boca. Então a pessoa tem aquela sensação de sentir aquele gosto do alimento melhor, aquela qualidade, não ficar com esse desconforto aí, e ainda consegue comer um churrasquinho no final de semana. Ontem a gente estava conversando com uma paciente, falou que adorava comer pé de frango, então a pessoa consegue... Pode roer o osso aí. Sim, tem essa qualidade de vida aí de novo. Legal. Doutor, o avanço da tecnologia, logicamente, como você estava descrevendo aí, tem vários implantes dentários e tudo, mas uma coisa que me incomoda, e acredito que me incomoda muita gente, que quando vai falar em dentista, fala de dor, né? Isso também tem avanço, esse implante dentário é um procedimento, não vou dizer que é indolor, né? Mas tem um avanço em relação a isso também? Tem também, né? Hoje em dia nós utilizamos anestesia apenas local, nesses casos. Claro que nós temos também na clínica, na Oraúnic, um ambiente completamente hospitalar, desde a esterilização dos materiais, as pessoas estão com medo por conta do Covid, então, assim, todos os nossos materiais são esterilizados a nível hospitalar, né? É individual mesmo para cada paciente, então, assim, quanto a isso é bem tranquilo. Nós temos um centro cirúrgico especializado dentro da clínica, aonde tem pacientes que às vezes é um pouco descompensado, descontrolado, com hipertensão, com tudo mais, aonde a gente tem a possibilidade de fazer uma sedação, uma sedação venosa, onde a gente conta com um médico anestesista mesmo, que vai estar acompanhando todo o paciente durante a cirurgia. Então, tem aquela pessoa que tem, às vezes, depressão, ou ela tem um trauma de infância do dentista, então, assim, a gente controla tudo com uma sedação venosa, por um médico anestesista, né, que vai controlar, e fazer essa pessoa dormir durante toda a cirurgia. Então, ela não vê a cirurgia. Ela chega, ela dorme lá com a sedação, a hora que ela acorda já está com os implantes todos realizados, né? Claro que nesse momento de pandemia, é bom ressaltar que a gente não está conseguindo fazer muitos casos desse, porque a nossa equipe de médico anestesista, os medicamentos estão bem escassos por essa... Até as cirurgias em hospitais deles, eles estão controlando bastante por causa da medicação que está em falta, né? Mas, assim, logo, logo vai passar, e a gente tem essa possibilidade também de sedação venosa com o médico anestesista dentro da clínica. Maravilha. Show de bola. Qual é a possibilidade em relação à dor de cabeça, mastigação? Que momento a pessoa percebe que isso tem relação com os dentes? É, aquela pessoa que já perdeu algum dente faz muito tempo, o que acontece? O dente de cima vai começar a excluir, que é o quê? Ele vai começar a descer, né? Pra se encontrar com alguma coisa que tem embaixo. E os de trás, muita gente já parece que não tem alguns dentes que perdeu, ele começa a se inclinar, né? Então, assim, isso vai mexer com toda a arcada dentária da pessoa, com toda a mastigação da pessoa. E aí o que leva a ser uma mordida errada, né? Então, ela começa com uma série de dor de cabeça, tem aquela pessoa que tenta, tenta, tenta achar uma solução, vai em médico, vai tudo, mas a hora que vai ver é por causa da oclusão mesmo, da mastigação, que está toda errada, né? A mordida que está errada. Então, às vezes tem que ou entrar com implantes dentários, ou muitas vezes com aparelho. Hoje nós passamos um momento mundial, né? De muito estresse, essa atualidade nossa é muito estressante, tem muitos casos, ainda mais por conta de pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu parente próximo, amigos, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de muito estresse. Estresse também sobrecarrega na mordida, onde a pessoa tem um bruxismo, quer ranger os dentes à noite, um apertamento, acorda com aquela dor, às vezes estrava na hora de abrir, de comer um pão de manhã dói, aquela muita dor. Então, assim, isso sobrecarrega tudo. Então, a gente tem vários tratamentos também para isso, né? Como por causa daquelas placas de bruxismo, até botox é utilizado hoje para aliviar essa tensão muscular aí. Show de bola. O que é interessante é que todo mundo está usando máscara agora, ninguém está vendo sorriso. Exatamente. Mas é importante se cuidar agora, porque a gente vai ter uma hora que a gente vai soltar, tirar essas máscaras aí, e vão mostrar um sorriso bonito, né, doutor? Exatamente. Muita gente chega lá para a gente e fala assim, nossa, a sorte que a gente está de máscara agora, né? Porque eu quebrei meu dente semana passada, e só vim agora procurar o dentista. Tem muita gente que não aguenta mais também, às vezes tem aquela pelerequinha, quebra cola com o Super Bonder, que isso aí a gente vê falar bastante. Então, assim, a hora é agora, né? De cuidar do sorriso, para a hora que tirar a máscara, está todo mundo com sorriso em dia. Está todo mundo mais bonito. Exatamente. Mais bonito. Doutor, então deixa para nós aí o contato, as pessoas que estão com dúvidas, quem que pode ir até a clínica, a localização. Perfeito. Vamos lá. Lembrando que, assim, na clínica, por esse momento que a gente está vivendo, a gente está com todas as poltronas espaçadas, né? A pessoa que não precisar ir com acompanhante, a gente pede para ir sozinho na clínica para evitar aglomeração. Todo paciente que chega lá, a gente faz a ferição da temperatura, né? Vê se não tem nenhum sintoma. Toda nossa equipe está todo mundo sem sintoma do Covid, né? E álcool espalhado pela clínica toda. Então, assim, só para ressaltar isso, que é muito importante nesse momento. A clínica fica na Avenida Rosário Congro, 3160, tá? Telefone para contato 35220909. Repetindo, 35220909. E o WhatsApp, tá? Quem quiser ligar pelo celular ou WhatsApp, é só mandar uma mensagem, que às vezes hoje em dia é até mais prático, né? Mais prático. Estou colocando até aqui na tela, aqui para... Exatamente. O WhatsApp é 9994-0909. É só mandar uma mensagem, nossos colaboradores já vão retornar para você o quanto antes e já agendar um horário, que esse mês está um mês bem especial para a gente, que é o aniversário de um ano da Hora Única aqui em Três Lagos. Então, temos várias novidades aí, várias oportunidades para você conseguir estar devolvendo o seu sorriso, igual o Totó falou, para a hora que tirar a máscara, está todo mundo sorrisinho. Show de bola.